Você que quer entrar para o mercado de trabalho de arte digital, aí está a sua oportunidade. Um curso de R$ 799,00 por R$ 359,00, parcelado em até 12 vezes. Aqui, neste curso, você aprenderá a mexer com Unity, Photoshop, Flash, ZBrush, Color and Draw e 3DS Max. Seja um profissional completo, seja você designer. Clique no vídeo e adquire este curso. Vire um profissional da área de designers.